Pra você guarde o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guarde o amor que sempre quis mostrar O amor que te vive em mim vem me ficar O que vem coloriçoar, esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz quem entender O que ele diz nos diz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exige Em cada olhar Falei Se o coração tem um misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Tchau 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 Tchau